Deus vai cumprir promessas aqui esta noite Esse congresso será um congresso Deus vai cumprir promessas Acredite irmão Sonhos serão realizados Deus vai fazer milagre Porque Ele não fale nessas promessas Um menino caminhando pelo meu campo Só cuidando das ovelhas do Seu Pai De pequena estatura Mas no rosto a formosura De alguém que Deus um dia iria ousar De tão simples era às vezes esquecido Parecia só mais um na multidão Mas é assim que Deus escolhe Olha o coração do homem E derrama sobre Ele A sua unção Aleluia, aleluia E então chegou Davi E Deus mandou Pode ungir Porque desse lhe agradei Aleluia, aleluia Quando o óleo foi caindo A unção foi derramando Israel ganhou o rei E quem é ungido Deus não deixa esquecido Em meio a multidão Deus age e faz você se levantar do chão Faz seu escolhido ser abençoado E quem é ungido Deus não vai deixar seu domino anonimado Mas Deus vai agir no momento exato Vai deixar tua estela brilhando De novo Quem tem promessa Deus não vai deixar morrer Sem que possa um dia ver Se cumprir o que Deus prometeu Aleluia Quem tem promessa Deus não deixa esquecido Se você já foi ungido Então deixa Deus te usar Aleluia Oh, quem tem promessa Que levante a mão Abraça a mão Deus vai cumprir Amada na chuva Aleluia Abençoe o teu povo Aqui esta noite, Senhor Quando então chegou Davi Deus mandou Pode ungir Porque desse me agradeço Deus tem que se agradeço Quando o óleo foi caindo A unção foi derramando Israel ganhou o rei E quem é ungido Deus não deixa esquecido Em meio a multidão Deus age e faz você Se levantar do chão Vai ser o escolhido Ser abençoado E quem é ungido Deus não vai deixar Seu nome do anonimado Deus não vai deixar a multidão Vai deixar a glória brilhando Brilhando de novo Quem tem promessa Deus não vai deixar morrer Sem que possa um dia ver Se cumprir o que Deus prometeu Quem tem promessa Quem tem promessa Deus não deixa esquecido Se você já foi ungido Então deixa Deus usar Quem tem promessa Deus não vai deixar morrer Sem que possa um dia ver Se cumprir o que Deus prometeu Se cumprir o que Deus prometeu Se cumprir o que Deus prometeu Quem tem promessa Seu nome do anonimado Deus não vai deixar morrer Sem que possa um dia ver Ele não deixa Deus usar Na vergonha Ele não deixa Deus Te usar Na vergonha Ele não deixa Deus Te usar Levante as mãos E agora o Senhor Amém